A Ashley, que concluiu o ensino médio, também foi aceita em uma escola extremamente difícil de entrar, que são para alunos de novas e excelentes, que ela foi aceita para o Rio A Ashley, que é o Brembo, Brembo, tá certo? Brembo, também Brembo, a Monique, cadê a Monique? A Monique não vai, ela está tudo armado, ela está lá na minha casa, mas contem para o Brembo e para mim, ok? Já está lindo! Já está tudo certo, o Málico, tudo assinado, já tem juízo envolvido? Também o Christopher, cadê? Está aqui? Não está? E, concluindo o High School, a nossa Jennifer! Aplausos Muito bem! Quantos estão felizes por essas crianças e não amém? Amém! 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 Amém!